moda ou estilo? Ou você tem um ou você tem outro. Vamos para a vinheta? Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gory. Eu peço que você já possa ir deixando o like aí, porque eu acho que você já gostou do tema que nós vamos tratar aqui. É um vídeo rápido, eu não consigo fazer vídeo rápido, mas vamos fazer um vídeo rapidinho. E peço que você se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito para novos conteúdos futuramente. Ok, ok, ok? É o seguinte, eu falei moda ou estilo, mas tem um parênteses no negócio aí. Tem moda, modinha ou estilo. Moda, isso gente, eu estou dando a minha opinião, tá? Se você tem uma opinião diferente, depois você deixa aí nos comentários. Moda é o seguinte, está todo mundo usando um negócio, você vai lá e usa. Vamos pegar o futebol. O Neymar usava uma chuteira lá da Nike, sei lá que marca que é, mas era da Nike. Todo mundo, as molecadas, os jogadores, aquela chuteira para tudo quanto é lado. Ela lá longe, está tudo laranjado perto dos caras. Aí ele mudou para a Puma. Agora todo mundo quer Puma. É, principalmente preta, ou preta toda ou preta com a marca da Puma branca na chuteira. Isso, na minha opinião, é moda, porque está todo mundo indo no negócio. Modinha é aquele negócio rapidinho, tá? É que nem vamos supor, tem cara que torce para time aí, mas é modinha. Tem um jogador bom lá, os caras vão e torcem para o time, aí falam, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não sabe de jogo histórico, essas coisas do time. Eu estou usando futebol aqui porque é uma coisa meio universal. Está certo que tem muita mulher que gosta e não gosta de futebol, tem muito homem também que não gosta de futebol, mas eu estou usando aí essa coisa. Então na novela, vai. A mulher usa um brinco, está todo mundo usando o brinco da mulher. A mulher usou um esmalte, está todo mundo usando o esmalte. Ai, eu quero o esmalte da Giovanna Antonelli, que ela usou na cena final da novela, que era verde musgo, não sei o quê. Isso eu acho que é modinha, tá? Porque depois ninguém vai continuar usando esse verde carniça aí, só porque a mulher usou lá na novela, tá certo? Então, para mim, isso é modinha. Estilo. Também passa por um, né? Porque, ó, se eu for pegar aí um artista, tá? Ele tem estilo, mas qual que é o estilo dele? Calça da puma, uma blusa não sei do quê, chapéu não sei o que lá, uma luva, uma bolsa. Para mim, não é estilo. Estilo. Eu vou falar para vocês que eu tenho um estilo. Peculiar, mas eu tenho um estilo, tá? Tudo bem que eu posso usar coisa igual. O estilo não é uma coisa assim que só você tem alguma... Que nem o Bolinha, o apresentador Bolinha, né? Eu não sei se eu posso pôr uma imagem aí. Eu vou pesquisar. Se der, eu vou colocar uma imagem do Bolinha aí, tá? A música que o povo gosta. O programa do Bolinha apresenta. Né? Então, o Bolinha tinha um estilo. Porque ele via lá o pano na loja, o pano, mandava fazer a camisa. Tinha uma mulher que fazia as camisas para ele. Algumas ele ganhava. Aquilo era um estilo. Eu tenho um estilo que é assim. Eu não gosto de usar coisa de marca, tá? Se é uma camisa da Nike, uma camisa da Adidas, uma camisa da Lacoste. Não é... Uma, porque eu não tenho dinheiro, tá? Para comprar Lacoste, que é as mais caras. Da Nike você acha uma ou outra e meia e outra. Para dizer que é tudo pirata. As que a gente não tem acesso é pirata. Então, o que eu faço? Eu uso uma camisa... Eu costumo usar agora uma camisa preta. Sem coisa, sem nada. Se eu olho na camisa, vou comprar, já tem um negocinho aqui. Eu já não quero. Não quero. Eu não quero. Eu não quero. Uma meia também, se ela puder ser careca. Melhor ainda. Bermuda. Tudo bem, eu tenho uma bermuda xadrez. Mas não está nenhuma marca em evidência. Entendeu? Que nem eu jogo futebol. Aí não tem como você fugir. Você não vai achar uma chuteira que não tem nada escrito. Uma chuteira boa que aguenta. Então, nesse caso, você tem que acabar usando. Mas eu digo assim, para o dia a dia. No dia a dia, eu gosto. Se eu puder usar um tênis que não está escrito nada. Melhor meia também. Bermuda, calça, a mesma coisa. Calça embora que hoje em dia você olha uma carça. Se ela é de marca, se ela não é. Também tanto faz. Então, eu gostaria de saber a sua opinião. Então, deixa nos nossos comentários. Se você tem... Se você é da moda. Se você é modinha. Ou se você tem o seu estilo. Né? Eu gosto. É que eu não tenho. Eu ainda estou fazendo uma coleção. Eu vou comprar uma camisa preta para cada dia da semana. Porque a pessoa vai falar. Ah, ele usa sempre a mesma camisa. É que nem o seu Madruga. Mas quem vai falar que o seu Madruga não tinha sempre 5, 7 camisas com a mancha de tinta amarela do lado. Quem garante? Que ele não tinha 5 sapatos brancos carnistas daquele jeito. 5 bonés, um para cada dia. Né? Porque as minhas duas cores favoritas são preto e amarelo. Então, eu vou fazer uma coleção de camisas todas amarelas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E uma camisa de camisa preta. Eu já tenho duas pretas. Falta mais ainda. Mas é isso. Bolsa também. Eu comprei uma bolsa esses dias. Eu até passei um negócio lá para ver se consigo apagar. Porque eu gostei do modelo da bolsa. Mas tem... É pirata. Eu comprei na banca. Mas está escrito lá. Acho que é Nike. Não sei se é da Nike ou da Adidas. Tentei apagar. Tentei colar o desígnio. Não resolveu. Aí eu uso ela sempre virada. Só que eu uso virada para esconder a marca. Mas o zíper não tem acesso. Está certo? Então, é desse jeito. Eu particularmente... Que nem boné. Eu tenho um boneco... O único boneco que eu estou usando ultimamente é um boneco que tem o símbolo do Santos. Mas aí é um time que eu torço. Se eu for usar uma camisa do Santos, aí não tem jeito. Se for o Umbro, se for Nike, aí tem que aparecer. Mas isso daí não tem escapatória. Eu até outro dia tentei comprar uma Retro. Mas a Retro também vinha com a logomarca. Porque as Retro... Antigamente não tinha isso. Era só o símbolo do time aqui e já era. Aí depois começou a aparecer tipo... Sei lá, Adidas, Finta, Dribble, essas coisas. Mas até aí tudo vai. Mas eu... O vídeo em si é para quê? É para dizer para vocês que eu não gosto de usar coisa de marca. Quando não tem jeito, a gente tem que usar. Não vou sair pelado na rua, né? Não vou sair pelado na rua. Aí não tem jeito. A cueca eu até uso. Porque a cueca não está mostrando. Eu não gosto de divulgar essas coisas. Vocês podem ver que não tem. Olha lá, minha brusa. Minha brusa é minha. Eu nem sei que marca que é. Já até perdeu a marca. Faz 300 anos que eu tenho essa brusa. Eu pus aqui o negócio, escrito Gore aqui e já era. A minha camisa preta. Eu vou mandar bordar o Dr. Gore aqui também para fazer... Não é uma marca minha, mas é uma coisa mais particular. Então, deixa no comentário se você é da moda, se você é modinha ou se você tem estilo. Eu acredito que eu tenho estilo. Porque eu ando do jeito que eu quero. Minha mulher não gosta que eu ando do jeito que eu quero. Ela não gosta. Eu tenho umas camisas muito loucas lá. Ela não deixa eu usar. Mas, enfim, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar. E espero que vocês interajam conosco aí nos comentários, deixando para saber qual é o seu. Moda, modinha ou estilo? Ou você não está nem aí. Você está cagando e andando com o bagulho. É nóis. Estamos de volta no próximo vídeo. Vou deixar dois vídeos aqui para que vocês possam ver aí do nosso canal. Tá certo? Um vídeo da ferramenta mais universal de todos os tempos. Clica nele aqui, clica nele aqui. Você vai gostar desse vídeo, ok? Deixa o like, deixa o seu comentário e se inscreva no nosso canal para mais vídeos como esse futuramente. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!